Olha que mulher gostosa, lá pra de bundão O briga para quando ela desce no chão Vai rebolando a bunda, ela me enlouquece Quando mais o grave bate mais a bunda dela mexe Então desce, então desce, então desce, então desce, então desce A bunda dela me enlouquece, então desce, então desce, então desce, então desce A bunda dela me enlouquece, rebola essa bunda, chama com a mão Fazer o story dela descendo que esse rapão Então desce, então desce, então desce, então desce Quando mais o grave bate mais a bunda dela mexe Então desce, então desce, então desce, então desce Quando, quando, quando o grave bate mais a bunda dela mexe Então desce, então desce, então desce, então desce Quando mais o grave bate mais a bunda dela mexe É o cega da C.O., então desce, então desce Em dois dias diferentes, dois iguais Eu vou no beat, só rachada, peso não, a tonelada Olha que mulher gostosa, lapa de bundão O brega para quando ela desce no chão Faz que é bolando a bunda, ela me enlouquece Quando mais o grave bate, mais a bunda dela mexe Então desce, então desce, então desce, então desce, então desce A bunda dela me enlouquece, então desce, então desce, então desce, então desce A bunda dela me enlouquece, então é bola essa bunda, chama com a mão Fazer o story dela descendo com esse rabão Então desce, então desce, então desce, então desce Quando mais o grave bate, mais a bunda dela mexe Então desce, então desce, então desce Quando mais o grave bate, mais a bunda dela mexe Então desce, então desce, então desce Quando mais o grave bate, mais a bunda dela mexe Então desce, então desce, então desce Trovão no beat, só rachada, peso não Um relato Bota o capacete que é mais uma primeira da tempo do temporada